Deus criou o bem e o mal? Primeiro, se Deus criou o bem, quem criou o mal? O verso diz, eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Acaso não procede do Altíssimo tanto o mal como o bem? Toca-se a trombeta na cidade, sem que o povo se estremeça. Sucederá algum mal à cidade sem que o Senhor o tenha feito? Deus é o juiz, a um abate, a outro exalta. Ora, então é lógico que tanto o mal quanto o bem são criações de Deus. Mas Deus faz o mal? Primeiro, temos que ver alguns versos. Na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. Por isso, o Senhor cuidou em fazer sobre nós o mal e o fez vir sobre nós, pois justo é o Senhor, nosso Deus, em todas as suas obras que faz, pois não obedecemos a sua voz. Porque tu és justo em tudo quanto tem vindo sobre nós, pois tu fielmente procedeste, e nós perversamente. Então agora temos que Deus não pode mentir, e é justo, e como entender isso? Vamos fazer um esquema. O indivíduo X vai matar Y, mas Deus destrói X antes disso. Y, com receio de que outros tentem a mesma coisa, vai matar as 5 pessoas da família de X, que morreu, tendo 2 crianças menos de 10 anos. Deus mata Y antes disso, um dos filhos de X fica irado de seu pai ter sido morto e tenta matar alguém da família de Y, e tudo inicia novamente, até que no final todos morrem. Então não dá para usar este, mas se agora Deus mata sem que os outros saibam do intento de cada um, todos morrem novamente, apenas não sabendo porque estão sendo mortos. Esse também não funciona. Então um anjo X decide ir contra Deus, antes que ele fale mentira, Deus mata X. Os anjos consideram Deus mal, e assassino e vão contra Deus. Também não funciona. Deus não cria ninguém que possa tomar decisões, e como ele é perfeito, não existirá sofrimento. Nesse caso, ninguém existirá. Pergunta básica. Quantos não desejam viver? Acredito que pouquíssimos em comparação com o número de pessoas no mundo. Então é lógico que as pessoas preferem existir do que não existir. Então a lógica da não existência de seres não é uma coisa boa. Pois eu mesmo gosto muito de viver. Então o problema está agora em como julgar. Então X mata Y. O que Deus faz? Mata X. Faz X sofrer. Se faz sofrer, qual castigo? Queimar eternamente no inferno. Isso é justo? Não. E aí? Se a descendência de Y for acabar com o mundo, Deus deve matar Y ou deixar o mundo ser destruído? Quantas pessoas no futuro a família de Y mataria? Para que Deus decidisse matar Y antes disso? Mas se a família de Y não matar, mas torturar. Quantos podem ser torturados? E qual a força da tortura para destruir ou não destruir Y? Que educou mal seus filhos? Que por conseguinte educou mal seus netos? Se um político tira dinheiro da população e com isso surge 30 assassinos, 5 estupradores e 40 ladrões. Se o político tivesse sido justo, surgiria apenas 2 ladrões. E aí? O político será culpado por gerar os criminosos que ele criou ou não? Veja que para tomar decisões justas é necessário um conhecimento infinito do futuro e passado. E aí está o conceito do mal e bem que Deus cria. Já o homem escolhe estar no mal ou no bem. Assim diz o texto. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência. Assim, Deus criando a bênção e a maldição, quem escolhe é o homem. Deus meramente dá o resultado que cada um plantou. Diz o texto. E eis que alguém aproximando-se lhe perguntou, Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus, por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Certo homem de posição perguntou-lhe, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus, por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Qual é o termo de amor que os apóstolos desejam falar? É ágape. Esse tem a ver com amor. Por exemplo, se um pai repreende seu filho para que ele não faça algo perigoso, isso é bom, mesmo que para o filho pareça algo mal. Deus não faz a maldade. Ele é justo. E a justiça necessita ser cumprida. Por exemplo, uma pessoa pula de um prédio e morre ao chocar-se com o chão. A gravidade é maldosa? O chão é maldoso? Por fazer o homem que pulou morrer? Não. Tal é uma consequência. Por exemplo, um bisturi é uma ferramenta que salva muitas vidas. Mas é possível matar alguém com bisturi? Sim. É possível matar alguém com bisturi. Então, o criador do bisturi é uma pessoa ruim porque alguém pegou um instrumento que foi desenvolvido para salvar e usou para matar? Deus construiu o universo para o bem. Mas colocou seres que possam decidir. Essa decisão que faz os seres escolherem se vão usar o bisturi para salvar ou para matar. Deus não fez o bisturi para matar. Mas sabe que também mata. Assim são os seres. Eles foram feitos para fazer o bem. Mas podem fazer o mal. Mas Deus não faz o mal de maldade. Mas faz a repreensão e as consequências que os homens comuns chamam de mal. Vamos dizer que alguém diga. Deus não criou o mal. Ele fez apenas o bem. A sua própria semelhança. O mal, o pecado e a morte são resultados da desobediência originada em Satanás. A Bíblia diz. Eu formo a luz e crio as trevas. Faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Então a pessoa que falou que Deus não cria o mal está errada? Vamos, por exemplo, ver o parágrafo completo desta frase. Deus não criou o mal. Ele apenas fez o bem. Que era como ele. Satanás não se contentaria em conhecer a vontade de Deus e fazê-lo. Sua curiosidade estava no caminho para saber o que Deus não havia projetado. Ele deveria saber. O mal, o pecado e a morte não foram criados por Deus. Eles são o resultado da desobediência que se originou em Satanás. Mas o conhecimento do mal agora ao mundo foi trazido através da astúcia de Satanás. Estas são lições muito difíceis e dispendiosas. Mas os homens aprenderão. E muitos nunca estarão convencidos de que é uma felicidade ignorar um certo tipo de conhecimento. Que decorre de desejos insatisfeitos e objetivos impuros. Os filhos e filhas de Adão são totalmente tão curiosos e presunçosos como Eva. Em busca de conhecimento proibido. Eles ganham uma experiência. Um conhecimento que Deus nunca criou deveria ter. E o resultado será. Como foi para os nossos primeiros pais. A perda da casa do Éden. Quando os seres humanos aprenderão. O que é demonstrado tão completamente antes deles. Ou seja, segundo o texto acima, a pessoa está falando que Deus não pratica o mal. Ou seja, que Deus não foi originador do mal. Ou seja, alguém pensaria por exemplo, que Deus praticaria mentira, o adultério e outras coisas. Não. A questão é o que Isaías fala. Eu formo a luz e crio as trevas. Faço a paz e crio o mal. Eu, Senhor, faço todas essas coisas. O termo mal, ou a criação do mal, não é praticar o mal, mas existir o mal. Veja a continuação. Destilai, ó céus, dessas alturas, e nuvens chovam justiça. Abra-se a terra e produza a salvação. E juntamente com ela, brote a justiça. Eu, o Senhor, as criei. Ai daquele que contende com seu Criador, e não passa de um caco de barro entre os outros cacos. Acaso dirá o barro ao que lhe dá forma, que fazes, ou a tua obra não tem alça? Assim o mal citado no texto, que Deus não fez, é o ato de praticar o mal. Mas o mal citado em Isaías, fala da criação de seres que fazem o mal, e da liberdade destes de fazerem o mal. Ou seja, Deus criou todos os seres. Uns fazem o bem, outros fazem o mal, e Deus criou todos. E no texto, que não está em Isaías, fala de que Deus não praticou o mal, e sim que os seres que desobedeceram que praticaram. De certa forma, seria consenso comum de que Deus não seria, em hipótese alguma, aquele que comete pecados. Ao contrário, temos que Deus faz tudo de forma correta. Agora, se alguém não ler corretamente o texto em Isaías, consideraria que Deus peca. Mas Deus não peca, sabendo que pecar é errar. Por exemplo, temos um texto que diz, na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir, como Ele prometeu antes dos tempos eternos. Mentir é uma coisa má. E Deus não pode mentir. Logo quando Deus diz, eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz e crio o mal, eu o Senhor faço todas essas coisas. Ele não diz que mente, mas sim que cria a mentira. Vamos explicar. Imagine que eu crie a energia elétrica, e com ela eu posso fazer hospitais funcionarem, posso fazer computadores funcionarem, mas se eletrocutar alguém, ele morre. Ora, se eu criei a energia elétrica, não quer dizer que eu eletrocutei alguém. Se meu objetivo era usar para o bem, quem usou para o mal, é mal. Agora é claro, que se eu não tivesse inventado a energia elétrica, ninguém poderia eletrocutar ninguém. E é assim, Deus não faz o mal, mas criou a possibilidade de fazerem o mal. Não é possível fazer nada que Deus não tenha permitido, mas permitir não é fazer o mal. Nem é mandar fazer o mal. Por exemplo, se uma pessoa decidisse mentir, Deus poderia travar a boca dessa pessoa, ou não deixar que minta, ou matar a pessoa. Ou seja, se a pessoa mentiu, é porque Deus permitiu, isso se chama livre arbítrio. Ou seja, quando dizemos que Deus cria o mal, é porque Ele criou a possibilidade de que os seres possam fazer o mal. Mas Deus não faz o mal, apenas criou o mal, sem o qual os seres não poderiam ter escolha. Se só houvesse o bem, ninguém teria poder de escolha. Tchau, tchau. Tchau.